Olá, bem-vindo ao Snap Maromba. Confira agora o round de confirmação completo do Top 5 do Arnold Classic Ohio, que são os atletas Ramon, Wors, Wesley e Brion. E logo em seguida, os resultados. Lembrando que o link para assistir a live gratuita está na descrição. E aí, ela diz que ela é fantástica, Tudo bem, não é um pedido de barba, É um pedido de barba, É um pedido de barba, É, eles dizem que ela é a larga. É, ela diz que ela é uma espécie, Ela diz que ela tem uma reputação, Não acredito até eu ver, Então eu quero uma demonstração, E eu sempre aprendi melhor, Com a hands-on educação, Então eu preciso de uma privada, Se você entende o que eu estou dizendo, E eles dizem que ela é simples, Não, ela é muito complicada, Mas isso só faz isso melhor, E tem me muito fixado, E eu não tenho que esperar, Eu tenho que esperar, Não hes欢 pecadores, Mas ela me sou desmãe, Mas ela me片ou Então eu preciso de uma Jog. Ela tem uma Cofiçá safe, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.